A onda é perturbação do meio A onda é o amor e o beijo A onda é, além do que se imagina Energia, ritmo e poesia A onda é elegância e cinética Sua natureza é mecânica ou eletromagnética A onda é perturbação do meio Energia, ritmo e poesia E aí pessoal, bem-vindos aí Mais uma aula do Bruxo da Física Com a gente aqui na 3, fechou comigo E aí pessoal, gostaram da música da onda? Mais uma produção aí do Bruxo da Física Uma letra imperdível aí Para tocar com nossos estudantes aí Sobre ondas e as suas características Que hoje, vamos falar do que? Ondas sonoras Gostaram aí do nosso começo Sobre uma música, uma poesia sobre ondas? Professor Joesso, oi professor Boa tarde professor Giba, boa tarde pessoal Professor Giba, começamos com essa sua música Com esse seu poema Para essa música E eu fiquei bem curioso Quando eu recebi esse poema Para eu colocar uma música Qual era a sua onda? Olha Para esse poema Vamos ver isso aí pessoal Porque hoje o tema é ondas sonoras E aí, tem tudo a ver né? Ondas, música, poesia, energia É mecânica ou eletromagnética Perturbação no meio Gostaram da ideia aí? E vamos falar aí qual que é o tema de hoje Vamos aí botar o tema Os assuntos da nossa aula de física aí Olha lá, ondas sonoras Põe aí o tema aí Deixa o tema pular igual a onda Aí, que beleza pessoal Ondas sonoras Você tem o som e suas características Pessoal, olha aí Vamos falar um pouquinho também dos sons audíveis Para o ser humano Ondas nas cordas Você tem um violão aqui Para a gente discutir um pouquinho isso Vai ter um pequeno vídeo Que fizemos aí Professor Fábio aí Um abraço para o professor Fábio Lá no estúdio de física Sobre enxergando a voz Certinho aí? E aí, interação com os nossos estudantes Pessoal, e aí gostaram aí? Isso pessoal Aqui com a gente aqui também Pessoal, vem aqui comigo Vem comigo Vamos mandar um abraço para o Lucas Lucas e o Kio do segundo A Da escola Peiprino Damasco Pena Um abração Lucas Do aluno Da professora Débora Dias De química Professora maravilhosa com a gente aí Sempre assistindo nossas aulas Um abraço professora Obrigado aí por vocês Da Damasco Pena Com a gente Sempre Legal os nossos estudantes Sempre com a gente Interagindo com a gente Pois é Energia, ritmo e poesia Nessa onda Nesse estudo de ondas Nessa aula Professor Giba Estão participando aqui É isso aí pessoal Que é interação total com vocês aí Professor Silva de Mello com a gente Professor Clóvis de Oliveira Também diretoria Su1 com a gente Aí também Gerimbal de Osasco Também sempre aqui Participando da nossa aula Bem-vindo pessoal Boa tarde E vamos aí Participando da nossa aula Sobre ondas sonoras Passa para a gente aí No próximo slide Para a gente Vai ter aí Um pequeno joguinho Sobre mito ou realidade Se vamos colocar aí pessoal Se é mito ou se é realidade A questão 1 Existem animais Que se localizam Através do som O que você acha professor? É mito Mito Ou B Realidade Ou realidade Coloque aí para a gente Se é mito Ou realidade Será Professor Será que tem esses animais Animais que se localizam Pelo som Pelo som Será que é mito Ou realidade Coloque aí pessoal Colocou aqui Olha aí Professor O Divaldo Colocou que é realidade Realidade Está aparecendo aqui Realidade Realidade Verdade Realidade Professor Carlos Também Professor Tânia Professora Roberta Com a gente E aí Acertaram? Eu acho que tem Eu acho que é realidade Porque tem um mamífero aí Voador Voador Isso Os morcegos Os morcegos se localizam Pessoal Lembra? O morcego Ele se localiza Ele é do som Ele imite um som Determinado o som E aí tem ele com reflexão do som E sabe ali a localização Da sua presa Onde ele está aí No espaço Então é Realidade pessoal Está certinho aí Muito bacana O pessoal colocou aqui Realidade Corretíssimo O que colocou realidade Parabéns aí Isso mesmo Realidade Vamos ver a outra aqui É possível Levitar pequenos corpos Através do som? Levitação acústica Levitar corpos Através do som? Então Você acha aí professor É mito ou Mito ou realidade Realidade E aí pessoal Coloca pra gente aí Se é mito ou realidade Levitar pequenos corpos Pequenos objetos Com som Legal isso aí É Eu acho que Que é Eu vou conferir aqui Professor Giba Confere aí Confere aí Eu já acho alguma coisa Mas a galera está apontando aqui Que é realidade Realidade Pessoal também Cari realidade O professor de voz Falou que é mito Professor Atitalita Realidade Olha professor Acho que é realidade E aí pessoal É É Realidade Pessoal É possível Levitação Levitação acústica Pequenos objetos aí Tem como você Levitar E terá uma aula Que eu vou mostrar pra vocês Um vídeo Que a gente produziu Lá no Instituto de Física Da USP Que mostra A levitação acústica Então é Realidade Tem um experimento com bolinhas de isopor Não tem professor Giba Isso Isso mesmo Que levitam Então é a partir do som A partir do som Olha só Realidade Na área do ultrassom Realidade É isso aí pessoal Isso sim O som é deslocamento de ar É isso aí Professor Edvaldo aqui E a professora Ivaí falou O professor Ivaí falou Deslocamento de ar Tá certinho pessoal Realidade Vamos ver a terceira aí Vamos ver agora Hoje é possível prever terremotos Através dos estudos Das ondas sísmicas Será que eu posso prever Um terremoto Através dos estudos De ondas sísmicas E aí É mito Ou realidade Existem estudos Das ondas sísmicas Agora se dá pra prever O terremoto Isso é mito Isso é realidade Vamos ver pessoal E aí pessoal Tem como prever Tem como prever Olha a palavra previsão Eu posso prever Ah vai acontecer um terremoto Daqui a tanto tempo Eu posso prever esse terremoto Chegar lá e fazer A previsão desse terremoto Mito Ou realidade E aí Coloca aí pessoal Será que tem como prever O pessoal tá colocando aqui Muitos estão colocando aqui Realidade Será que é realidade pessoal Lembra Previsão pessoal Isso aí é mito Não tem como pessoal Hoje Dificilmente tem como Prever um terremoto O que acontece é Quando o terremoto Ele acontece Você pode fazer ali O tempo de transmissão ali Com os dados É maior hoje A tecnologia hoje Mas prever Quando vai acontecer o terremoto A hora que vai acontecer Assim Não é possível No caso Mas você tem outras tecnologias Que ajudam a evacuação da área Uma maneira mais rápida possível Mas o terremoto Pra prever ali 100% Não tem como Hoje Fazer essa previsão Certinho Então esse é mito Beleza pessoal Certinho Tá Você não cuida aí pessoal E terremoto Tem que ver com o que? Com ondas Ondas sísmicas De alta energia Que fazem impacto totalmente Pode acabar com cidades Inteiras Um terremoto Certinho pessoal Beleza Certo aí Vamos para o próximo Mito e realidade Bacana Valeu a participação De todo mundo De vocês aí Gostei da participação Dos nossos professores Dos nossos alunos Próxima cidade Para a gente Vamos falar aí Retomar um pouquinho A questão da Ondas sonoras Pessoal Só para relembrando O que é uma onda sonora Tá aí O que é uma onda sonora São ondas mecânicas Que se propagam Em um meio Material Certo Lembra As ondas mecânicas Dependem do meio material Então Vamos lembrar Uma coisinha Com vocês Você tem aqui Um objeto Um instrumento Eu vou produzir aqui Uma onda mecânica Eu aqui Certo Coloca até perto aqui Você tem aqui Um pulso Coloquei aqui Uma perturbação No meio E essa onda Ela vai se propagar Através de que meio Nesse caso aqui O ar Beleza Agora Se eu tocasse O objeto aqui Lá na lua Será que a pessoa Ia estar lá Junto comigo ali Eu e o Joesso Tocando lá O pessoal ia ouvir A gente tocar lá na lua Fazer um show na lua É possível No caso da lua Estamos falando ali Um espaço Que não tem Meio Material Então A gente ia tocar A onda Ia tocar a onda E o pessoal Ia ficar só O que que eles estão cantando O que que eles estão Cantando O que que eles estão Falando lá Porque aliás Não tem um meio Material Não tem um meio Material para a onda Se propagar Ou os corpos materiais Produzidos ali Aí produz uma onda Sonora Beleza E aí para a gente E aí para a gente relembrar Que o som é produzido Através das vibrações Materiais Aí eu coloquei também Esse gráfico Que mostra No eixo Y A variação da pressão Do ar Com relação A representação Da onda Que vai se propagando Nessa região Beleza Pessoal Passa para a gente Relembrando aí A questão de ondas Som E as suas Características Pessoal Nossos estudantes É muito importante Né Fala com os nossos estudantes Aqui pessoal É muito importante Você saber Quais são os sons E as suas Características Também Altura O que que é ser altura Altura É uma O que? Característica do som Que está relacionada Com a Frequência Em que permite Distinguir Os sons Sons agudos O que que é um som agudo Pessoal Um som agudo É um som de alta Frequência Dos sons graves Os sons graves São os sons De baixa Frequência Certo? Então é isso aí Quando você distingue O som Do grave Do agudo Você está falando Da altura do som Então eu estou distinguindo O som do grave Do agudo É a altura Do som ali Que eu estou distinguindo Certo? A questão do grave Do agudo Alta frequência E baixa Frequência E o timbre O timbre Está relacionado Com a Composição Dos harmônicos Da onda sonora Que é a propriedade Que nos permite Diferenciar A fonte Sonora Pessoal Vem comigo aqui O seu giro Vem aqui Da 3 Pessoal Timbre É uma O que? Depende da fonte Que está emitindo A fonte que está emitindo Aquele determinado som Se eu tocar lá Uma nota lá Um instrumento Como fosse Por exemplo Um instrumento Um violão O cara aqui Está no violão Com o professor Joelso E eu tocar um lá Num instrumento Como por exemplo Um piano Beleza? Eu vou conseguir diferenciar Um instrumento do outro Isso através do que? Do seu timbre O timbre depende do que? Depende da fonte sonora Que está emitindo Beleza? Uma coisa Se eu faz um lá aqui Se eu fizesse aqui um lá também No triângulo Você distinguir Através da fonte sonora Que está sendo emitida Esse som Então esse aí eu chamo de timbre Também tem a reação da voz Você tem voz com timbres Diferente Né, Joelso? Isso A partir do timbre A gente diferencia Então a fonte sonora A fonte sonora E aí por exemplo O pessoal ouve a voz do gibra aqui O bruxo fala Ó, a sua voz aí Como é a voz mais aguda Todo mundo vai para o agudo Então uma voz de alta frequência Então alta frequência Vai para o agudo Agora uma voz mais gruda Um som mais grave Então a nossa memória A respeito dos sons Está muito ligada ao timbre Ao timbre É isso aí Você consegue falar A voz, né Consegue identificar a voz Através do timbre Da pessoa Que timbre Eu conheço Que tipo de timbre A fonte sonora Que está emitindo Aquele som Ele é através do seu timbre Isso que você consegue de que? Diferenciar uma onda Uma fonte sonora Da outra Através do seu timbre Bacana E aí tem o que mais? Intensidade sonora Que está aí para vocês É a intensidade sonora Que diz respeito A amplitude Da onda sonora Que está relacionada Com a variação Da pressão No meio O pessoal comentou Ô Giba Você não fala da amplitude? Lembra que amplitude é isso Quando você está variando a amplitude Eu estou variando A intensidade do som O pessoal confunde muito Com o volume No caso Estou variando a intensidade do som Variar a intensidade do som É a amplitude do som Eu estou aí variando A intensidade Tem a ver isso Com a amplitude Quanto maior a amplitude Da onda Maior é a sua intensidade Que tem relação com a Energia Energia sonora Depois na próxima aula Vamos entrar com esse assunto Sobre poluição sonora E intensidade física Do som Beleza? Certinho pessoal? Lembra dos decibéis? Vamos falar Essa aí na próxima aula Sobre os decibéis E duração? A duração é representada Pelo tempo que o som dura no ar O Joelson Trabalha uma questão da música Então você Tem um som que dura mais Do que o outro Muito bacana Falar um pouco da duração do som Exatamente Então Todas essas propriedades Vão se misturando Vão sendo trabalhadas Com durações diferentes E aí a gente tem a música A música É isso aí Certinho Então você pode ter aí Um som com duração diferente E aí o que a gente faz É representado pelo tempo Que o som dura Naquele determinado local No caso Chama duração E aí pessoal Isso aí O pessoal colocou aqui Isso Nas ondas Só ondas eletromagnéticas No vácuo Não há propagação De ondas mecânicas O professor Tatiana Falou aqui com a gente É isso aí pessoal Tá certinho Se o som se propaga No espaço Por que não Não na lua Lembra pessoal Os sons Dependem Pra você ter A onda sonora Acontecer Tem que ter um meio Material É isso aí Esse meio material Nesse caso na lua Você não tem esse meio material Ele é vácuo E aí você pode ter ali Uma caixa de som E a pessoa não vai ouvir Devido que você não tem Esse meio material Pra onda se propagar O meio E nós iniciamos cantando Que a onda É a perturbação do meio Justamente isso É isso aí Pessoal E a perturbação do meio Que vai o que? O que a onda faz? Ela transmite Energia Mas não transmite Matéria Lembra? Pessoal Fique atento Isso nas provas As ondas transmitem Sempre energia E não transmitem Matéria Muito importante também Isso aí Colocar pra vocês Essa questão Sobre as ondas Beleza? E aí falando das Ondas e suas Características Roda aí a próxima parte Pra gente aí Vamos ver Cordas vibrantes E notas musicais Acabamos de falar um pouquinho Da música Ritmo e poesia E aí tem a questão Da onda sonora Se propagando Em uma corda Uma corda Vibrante No caso E aí Vamos falar aqui Com o professor Joelson Só existe essa equação aqui Vou colocar essa equação De uma maneira Maior pra vocês Então tem a equação Muito Representada Que é a equação Que tem a ver com a frequência Deixa eu ver se ali Ah tá, beleza Frequência Que tá pra vocês aí Tem aqui um N O número de harmônicos Duas vezes o comprimento O comprimento da corda E aí é proporcionada também A raiz quadrada Da tensão na corda Dividido Pela densidade Aí No caso Ele tá falando aqui De densidade linear O que que acontece pessoal? Então O que que essa forma Tá dizendo? Que se você tiver Uma corda Com uma densidade Linear Muito pequena Muito baixa No caso Só densidade linear Tem a ver com a grossura Dessa corda O que ele falou aqui Massa por unidade De comprimento A grossura da corda É pequenininha Então o que acontece Se você tem uma corda Com densidade linear Muito pequenininha Certo? Você vai ter um som Com uma frequência Maior Som de frequência maior É um som aí Com alta frequência É um som mais agudo Isso aí Se o Joelson Fazer ali Tocando Um som mais agudo Dessidade linear Pequenininha Um som mais agudo Se tiver o contrário Se tiver aí Uma densidade maior No caso Uma corda mais grossa A frequência vai ser Menor Frequência menor Seria um som mais O grave Cadê? Isso Tá vendo? Som mais grave Certo? Frequência maior Som mais grave Frequência menor Frequência né? Isso Frequência Isso aí Maior Som mais agudo Quanto maior a frequência Som mais agudo Quanto menor a frequência O som vai mais Pro grave E também tem a ver Com a tensão Na corda né? Essa tensão Que é quando Vai rosqueando aqui Ou vai Desrosqueando assim Por diante Não ia fazer agora Senão aí Não ia poder cantar no final É Beleza pessoal? Então beleza? Tranquilo aí Essa é o que a gente trabalha Essa equação né? Da frequência variando aí Com a densidade linear Com a atração no fio Número diamônico né? O número diamônico E o L é o comprimento Se você variar também O comprimento do fio Você também varia a Frequência Certinho pessoal? E mostra um pouquinho Essa equação Dá para os nossos professores Trabalharem com os nossos estudantes aí Com essa equação Fazer outras atividades Fazer alguns cálculos né? Ah Varia o comprimento da corda O que acontece com a frequência? Varia a tensão da corda né? A tensão ali Quando você aperta mais essa corda Varia a tensão O que acontece com a frequência Do som tá? Então dá para fazer várias atividades Com os nossos estudantes Usando essa equação Pessoal E esse material está no caderno de vocês No caderno do aluno tá? De vocês aí Da segunda série Que fala sobre ondas sonoras Sabe pessoal? Tranquilo aí? Manda aí para a gente aí Tranquilo de boa Fala com a gente aí Como é que está a situação? Vamos que vamos Próximo slide para a gente E aí Espectro Audível do som né? Só Já falamos do espectro né? Do som né? O espectro audível do som Por que audível? Porque o nosso né? A nossa parte auditiva A parte auditiva que a gente tem O que aconteceu? A gente tem uma adaptação né? Uma determinada frequência Então O nosso né? O ser humano consegue ouvir de quanto? De 20 hertz né? Então a gente tá De 20 hertz Até 20 mil hertz Beleza? Então Essa faixa de frequência Esse espectro né? Audível É o que eu consigo O que eu consigo aí Ouvir né? Então de 20 Mínima Até 20 mil O máximo Abaixo do 20 hertz pessoal Eu chamo de que? De infra-som Não consigo né? Nosso ouvido O ouvido humano Não é adaptado Não se adaptou A um vítima de som né? Então a gente não consegue ouvir O infra-som Mas tem animais né? Tem animais que conseguem né? Ouvir no infra-som Por exemplo O elefante consegue ouvir no infra-som E tem outros animais também Que tem o sistema auditivo Adaptado Para esse tipo de frequência tá? E acima do 20 mil hertz pessoal? Aí você tem o ultra-som Certo? Que também a gente não consegue Ouvir na faixa do ultra-som tá? Mas tem animais né? Que comentamos desses animais hoje né? O morcego Então o morcego ele emite aí Na faixa do ultra-som Então aí ele consegue né? Captar aí A sua presa Ou se deslocar no espaço Pelo som que ele é Na faixa do ultra-som Que ele emite aí Para fazer essa Esse movimento Beleza? Não tem o ultra-som né? O que fala de ultra-som São som aí Acima dos 20 mil hertz tá? Tanto nos ultra-sons né? E também na questão da Levitação acústica tá? Então Para você fazer a levitação acústica De pequenos objetos Também tá na faixa do Ultra-som Certo? Esse eu chamo de Especto Audível Qual o espectro audível? De 20 A 20 mil Acima de 20 mil Ultra-som Abaixo do 20 hertz É o ifra-som Beleza aí pessoal? De boa? Certo Vamos que lá Vamos que vamos aí Tranquilo Joel Tô tranquilo Boazinho Tranquilo Passo pessoal Nossa próxima Um slide aí Isso Ah que legal pessoal Esse aqui é um experimento Muito bacana Quem quiser O professor quiser depois Fazer com os estudantes Na escola É legal ó Tem esse experimento aqui ó Que tá na posteira de vocês Que é O famoso experimento De você enxergar A sua voz Tá? Então eu pedi o pessoal Rolar aí Rolba-me esse vídeo Pra gente aí Pra gente ver Como que isso aqui acontece Esse enxergar a voz Né? Como é que eu consigo Enxergar a minha voz? Rola um vídeo aí Mas como funciona Esse experimento aí Com esse experimento A gente vai conseguir Visualizar a onda sonora Emitida por uma pessoa Então basicamente Aqui eu tenho uma membrana Quando eu gritar Aqui na membrana Ela vai vibrar Esse espelho E aqui eu tenho Uma caneta de laser Que tá apontado Pro espelho E vai ser refletido No espelho Então Como a membrana Vai tá vibrando O espelho também Vai tá vibrando E a gente vai conseguir Enxergar essa vibração Produzida por uma boca Bom Então com esse experimento Acho que enfim O Giba Vai conseguir gritar E fazer alguma coisa Com o grito dele aqui na aula Espero que dessa vez sim Ah então eu vou lá Mais pra trás Com esse produtor de Trovões E aí você faz o grito então Beleza Ok Então aqui está Boa sorte Obrigado Vamos ver então O grito do Giba Vai ser útil aqui hein A gente observou ali O movimento O movimento Professor Giba Da luz E isso está relacionado Ao som de certa maneira Nesse experimento Isso Pessoal viu aí É um experimento tranquilo Que você pode fazer Com o seu estudante É uma latinha Pegue uma latinha aí Amarra um pedaço De bexiga Corta ela Amarra em cima Coloca ali um espelhinho Um laser ali E aí conforme você Você acaba gritando Como o seu som passa Vibra ali a membraninha E por aí O que acontece Joga ali um laser E o laser vai refletir Essa vibração Num determinado Amparato E você consegue o que É enxergar a sua voz Então quanto mais você Enxergar Quanto mais você A TV com agudo Com grave Vai produzir Uma certa Padrão de ondas ali Então muito bacana Esse experimento Dá para os estudantes Brincar um pouquinho De enxergar Dá para enxergar Essa vibração Então Vibração ali E aí quanto mais você Você grita por um agudo Tá vendo Já ficou claro Professor Giba Os estudantes entenderam já Já entenderam Certo pessoal De bom aí Próximo slide Para a gente Tem esse experimento aí Pessoal Tem essa atividade aí Eu vou pedir para vocês Para os nossos estudantes Tentar fazer Usando essa equação Aqui que a gente trabalhou Na outra aula No caso Que a velocidade da onda Depende do comprimento de onda Comprimento de onda E da frequência É o vai lamber Farofa Vai lamber farofa Então Certo animal aquático Tem um órgão auditivo Sensível Na faixa de quanto? Que vai de 40 Hz A 250 Hz Certo? Adotando A velocidade do som No meio De 1500 metros Por segundo Certo? Aqui está no meio aquático Quais são os comprimentos de ondas Máximo E mínimo Audíveis Para esse animal Lembrando Dessa equação Tá? Vou pedir para os nossos estudantes aí Com o auxílio Dos nossos professores Na física aí Auxiliar os seus estudantes Eu vou tentar resolver com eles aí Esses exercícios Aí na próxima aula Semana que vem Eu vou trazer para vocês A resolução Dessa questão aqui Tá? Como é que a gente resolve isso? Vai Faz pessoal Tente fazer o exercício Trabalha com a equação Para treinar um pouquinho Essa equação de onda Que cai bastante No vestibular Nas provas também Bacana treinar um pouquinho Isso aí Professor Giba Fechou? Pessoal Na próxima aula aí Na próxima aula A gente cai para vocês aí Vamos embora Fechou aí pessoal Tchau pessoal A onda é Além do que se imagina Energia Ritmo E poesia E poesia Tchau pessoal Bora aí Obrigado hein É nóis Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto